Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas, hoje estamos aqui para falar da mini fry da mídia. Galera, de caras estamos falando aqui de uma fritadeira sem óleo com capacidade de 3 litros, então ela não é uma airfry muito grande, por isso o nome mini fry. É uma airfry mais compacta menor para você que não pretende colocar vários quilos de alimento ali, coisas mais práticas, batata frita, sal, frango, sal, uma carninha ali, coisas mais práticas do dia a dia, vai te ajudar bastante. O revestimento dela lá dentro do cesto tem antiaderente exclusivo, ou seja, que não vai descascar, fica fácil de limpar e não gruda os alimentos durante o preparo. Então isso é bastante bacana num produto como esse. Possui ali um timer no painel, galera, de 60 minutos, com desligamento automático, e a potência dessa mini fry é de 1300 watts, então muito mais praticidade e rapidez em preparo dos seus alimentos, é um equipamento de ótima potência. Temperatura ali, regulagem até 200 graus, então é bem prático e um produto bastante econômico. E você pergunta, Lucas, essa mini fry é boa? Devo comprar? Para quem é? Olha, se você procura um produto compacto, com grande potência dentro da categoria, com uma qualidade e um produto que dure, que seja bom em preço acessível, essa é uma excelente opção, vai atender sua necessidade com toda certeza. Então se você se interessou para um produto bom, nada melhor que comprar com total segurança e garantia. Então o primeiro link da descrição aqui embaixo, vou deixar o link direto para você, conferir mais detalhes e adquirir sua mini fry. Beleza? Desde já, Deus te abençoe grandemente, deixa o like para fortalecer, sua inscrição para nos ajudar. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!